Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou aqui para trazer o tutorial da música Jó da cantora Midian Lima, ok? Antes de ir ao tutorial, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, ok? Bom, vamos falar um pouco dessa música, né? Música de nível intermediário, tá? Não é impossível para o iniciante tocar ela, tá bom? Mas para tocar igualzinho é difícil, tá? Então assim, se você é iniciante, dá para seguir os acordes aqui e tocar, ok? Mas aí chegar na hora dos fraseados, as coisas, pode ser que fique um pouco mais difícil, tá bom? Bom, vamos lá então. Introdução, tá? Sol maior. Beleza? Dó com sétima maior. Depois Mi menor. E Dó maior. Ok? Vai ficar aqui a introdução, ó. Música de nível. 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 Beleza? Então vamos pegar, né? É, dá para fazer um pouco mais complexo, mas a gente tem tanta coisa para pegar. Então vou passar a introdução aqui no modo simples, tá? E aí quem toca mais cheião aí preenche, tá? Então, ó, sobre o Sol você vai fazer. Música de nível. Música de nível. Música de nível. É sempre essa mesma frase, ó. Música de nível. Música de nível. Música de nível. Música de nível. Beleza? Vai para o Dó. Música de nível. Música de nível. Beleza? Vai para o Mi menor. Aí vai fazer. Beleza? Música de nível. Mais uma vez, tá? Ó, devagar. Música de nível. Música de nível. Música de nível. Música de nível. Beleza, vai para o Mi menor. Vai aqui. Beleza? Não tem nada de mais na introdução. Bem simples de fazer. Tá bom? Agora a gente vai para a parte do Jó, tá? A gente tem bastante coisa para pegar aqui. Sol maior. Ré com Fá sustenido. Mi menor. Ré. Dó. Depois, Ré com Quarto. E Ré, né? Aí volta para o Sol. Tá? Ré com Fá sustenido. Mi menor. Ré. Agora vai vir isso aqui, ó. Lá menor. Mico, Sol sustenido. Lá menor de novo. Aí vai vir agora Ré com Quarto. E Ré. Até aqui. Beleza? Vou vir vendo a letra. Vamos lá? Jó, como pode ainda orar, se não tem motivos para cantar, abandona este Deus e morre. Tá vendo? Aí de novo, né? Aí de novo, né? Sol. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Lá menor. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele e tudo é dele. Beleza? Até aqui. Agora vai vir a outra parte, tá? Que é a Dó maior. Jó. Você não tem... Tá vendo um Dó, né? Motivos. Mi menor. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. Dó de novo. O que você vai fazer? Sol. Eu vou adorar. Lá menor. Simplesmente adorar. Mi menor. Eu vou adorar. Dó. E Ré. Até aqui. Beleza? Basicamente aqui o tecladista ele faz alguns fraseados, né? Mas basicamente ele tá vindo só na pulsação. Então ele faz, ó. Usando umas nonas e tudo mais, né? Jó. 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 Eu adoro o bem que ele faz Os bens materiais Eu adoro o bem que ele é Eu sou dentro da dele Beleza, até aqui? Vamos pra aquela parte lá do dó maior, né? Jó Jó Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Beleza? Até aqui, tá? Eu tenho que ir por partes, eu tô correndo um pouco Porque depois vai vir as partes difíceis Eu vou ficar bastante tempo nelas, tá? Aí vem pra parte que Deus me deu, né? Que é Sol Ré com Fá sustenido Mi menor Ré Dó Sol com Si Lá menor Ré com quarta Ré Beleza? E aí cai no Sol, né? Pra finalizar Beleza? Então vai ser aqui, ó Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Aí volto pra introdução, né? Beleza? Paramos aqui Dessa parte, tá? Agora vai vir alguma parte aqui na frente mais complicada Vou continuar depois da segunda introdução Vamos lá Jó Como pode ainda Maturá Se não tem motivos pra cantar Abençoa esse Deus E não a mim Mas Mas não adoro Pelo que ele faz Nem os potens materiais Eu adoro Pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Vai seguir Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer? Agora chegou a parte, hein? Vamos lá Eu vou adorar Vai vir, ó Vamos pegar essa parte aqui, tá bom? Eu não sei se você já conhece Mas eu tenho um curso online Ok? Com uma plataforma exclusiva Aulas exclusivas Com técnicas PDF pra baixar E suporte que eu dou Para os alunos Dentro de um grupo VIP, tá bom? Bom, fica aqui o meu convite Pra você vir estudar comigo Ter acesso a conteúdos exclusivos Que eu não posto no YouTube Tá bom? E você vai poder Tirar a sua dúvida Comigo, tá? Você vai poder falar Diretamente Comigo, ok? O link do curso Tá aí na descrição Tá bom? Então você vai ver aí embaixo Seja um aluno VIP E tem o meu site Entra lá Que tem um preço Bem bacana lá, tá? São 12 vezes No cartão de crédito De R$25,04 Que é um valor Bem baixo, tá? E o seu acesso Vai ser Permanente, tá? Então é um acesso Por tempo ilimitado Não é como Outros cursos por aí Que é dois anos de acesso Um ano de acesso Não, no meu é ilimitado Se você precisar parar Pra cuidar da sua vida E depois voltar a estudar O acesso vai estar lá Tá bom? Muita gente Diz que quer tocar Desse jeito aqui E acha difícil Então eu vou passar Essa parte aqui Vamos lá? Então, o eu vou adorar aqui Lá menor, tá? Sobre o Lá menor Tá? Você pode fazer aqui ou aqui Tanto faz, tá? Tônica quinta Tônica quinta e oitava, tá? Isso aqui É um Lá menor, tá? Isso aqui é um Sol Isso aqui é um Ré Tá? A gente chama isso De baixo pedal, né? Então, ó O baixo ficou em Lá Tá? Mas os acordes Da mão direita Eles evoluíram Tá? Então a gente chama isso De baixo pedal A análise é simplesmente essa, ó Pegou, ó Um dedilhado aqui De Lá menor Tá vendo, ó Aí agora um dedilhado De Sol Tá vendo? Um dedilhado sobre Ré Aí depois faz Tá? Deixa eu ver, né? Agora É, acho que é isso mesmo Até me perdi agora É isso mesmo Tá vendo? Então eu vou fazer devagarzinho Pra você pegar, ó Beleza? Primeira parte Mais uma vez, ó Desse dedilhado, ó Aqui você pode só segurar, tá? Pode ser mais grave, ó Vamos lá, ó Beleza? Vai rolar uma ideia Parecida agora Pro Mi menor, tá? Você pode pegar ou aqui Ou aqui, tá? Vou pegar aqui, ó Tá vendo? Então vamos lá, ó No Mi menor Vai ser, ó Mi menor aqui, tá? Ré aqui Beleza? Isso aqui é um Mi menor também, tá? Porque, ó Se eu colocar a tônica aqui Ele vira Mi menor, tá? Então, ó Devagarzinho, ó Aí faz Cai no Dó E depois no Ré Deus me deu, beleza? Vou fazer tudo agora, tá? Essa parte do Lá menor E do Mi menor junto Devagar, vamos lá? Então, ele fez aqui Cadê? Você não tem motivos Perdeu seus Bem, seus filhos Seus Amigos O que você vai Fazer? Vai vir agora, ó Eu vou Adorar Beleza? 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 Tá? Vou fazer rápido, ó O que você vai fazer? Eu vou O que você vai fazer? Eu vou Adorar Eu tô cantando rápido Me mexe, ó Adorar Simplesmente adorar Eu vou Adorar Aqui eu não sei tocar Mas só não, 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 tá? Mas de novo, ó Beleza? Aí, beleza Até aqui tá tranquilo Adeus, meu Deus Deus Não acredito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Cai em sol Beleza? Agora vai vir a outra parte aqui Que o pessoal falou pra mim, né? Cai em sol Daqui vai pra ré Ré fastenido Cai no Mi menor Tá? Vamos lá Mi menor A ilha Beleza? Glória Lá menor Tá? Vai pro ré agora Isso aqui rola melhor em região grave, tá? Ré A ilha Si menor Glória Aí faz Tá? Que foi a outra parte aqui Que o pessoal Falou pra mim que era difícil, né? Que faz assim Beleza? Então vamos pegar Essa passagemzinha específica aqui Tá? Então, ó Mi menor A ilha Glória Beleza? Tá? Cai no ré A ilha Si menor Glória Vai pro Si maior E vai fazer, ó Si maior Tá vendo? É rápido Mas vocês vão conseguir pegar O Si maior Aqui é um Lá com Dó Estudido Aqui seria Um Ré fastenido Diminuto Tá? E um Fá fastenido Diminuto Tá vendo? Aí cai no Mi menor De novo Ó É que eu encadeio Eu faço tudo com encadeamento Então fica mais fácil Por isso que Esse tipo de fraseal É bom passar apenas Pra alunos do curso Porque aí já vai Dentro da ideia de encadeamento Que vai fazer Né? É Cadê? Tá vendo? Porque ele já cai Encadeado Aqui, ó Tá, ó E o Mi menor Cai aqui Aí dá certinho Tá? Então quem conseguir fazer Mas se quiser Cair aqui Também dá Tá, ó E aí Você cai no Mi menor Aqui Tá? Então, ó Vamos lá, hein A ilha glória Vai pro Ré A ilha glória Devagarzinho, ó Cai no Mi menor De novo A ilha glória Aí vai pra Ré A ilha glória Agora vai pra Sol A glória De novo Beleza? Cai no Mi menor De novo A ilha glória Lá menor Aí vai ser igual A primeira vez agora Ré A ilha glória De novo, ó A ilha glória Lá menor Agora pra cabata Vai pro Ré Pra sempre Amém Dó Amém Vai dar uma subida Vai brecar Beleza? Vamos dar continuidade aqui Falei que era coisa pra caramba Deus É Deus me deu Deus tomou Beleza? Bendito seja O nome do Senhor Vamos dar uns breques Aqui vai rolar um breque Aqui que vai ser o seguinte Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Ah Tava uns breques aqui Eu não decorei muito bem Mas isso aqui é Dó, né? Aí agora no A Ele vai entrar um Mi menor Aqui, ó Vai fazer Tá vendo? Que não tinha, né? Aí depois vai fazer Aqui, ó Eu vou fazer Toda pra vocês verem Aqui, ó Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ilha glória A ilha glória E o loucão E essas frases aqui, tá? Então eu vou fazer devagar, ó Deus me deu Deus Tomou Bendito seja O nome do Senhor Treca Aí, dois Mi menor A e Tá vendo? A e A e Mi a Lá menor Sol com fi Ló Dó com mi Beleza? Devagar, ó Aqui, beleza? Ré com quarta E o louvor Cai no Lá menor Aí repete, tá? Só que vai fazer, ó Lá menor Sol com si Dó Ré Aí cai Então a ilha Cadê? Deus me deu Deus tomou Fico perdido porque eu não conhecia a música até hoje, né? Bendito seja O nome do Senhor A ilha morra A ilha Glória E o louvor Deus me deu É isso aqui, tá? É que eu encadeio de vez em quando aqui porque é automático, né? Mas eu vou tentar fazer mais uma vez sem encadear tudo com acorde de bolachão pra ficar bem visível pra vocês. Vamos lá? Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ilha Glória A ilha Aqui na hora, vou fazer aqui, vou fechar, então vamos lá A ilha Glória A ilha A honra E o louvor Beleza? Deus me deu Aí daqui vai de boa Só repetição Dito seja O nome do Senhor Aí vai para a introdução de novo, né? Beleza? Então assim Não é tão fácil assim de entender, tá? Quem já toca vai conseguir pegar essas malandragens Tá vendo? Porque aqui, ó Eu só uso as tônicas e as terças, tá vendo? Viu? Aqui, ó Lá menor Sol com si Dó Dó com mi Tá vendo? Ré com quarta Ré Aí de novo, ó Lá menor Sol com si Dó Tá vendo? E o ré E aí eu caio no sol de novo Então aqui é o esquema do encadeamento Que a gente tanto fala dentro do curso de teclado online Que muita gente não se dá conta, tá? Tem muita gente que acha que é coisa muito simples Mas não é Você tem que ter isso aqui na ponta dos dedos Pra conseguir fazer todos esses fraseados e tudo mais Tá bom então? Bom, é isso aí pessoal Espero aí que esse tutorial ajude Quem já toca essa música na igreja, né? Hoje eu recebi muitas mensagens aí de pessoas Que tocam ela na igreja E faltam esses detalhes aqui Então aqui estão os detalhes, tá bom? Espero aí que ajude vocês E espero vocês aqui no canal Pro próximo tutorial, tá bom? Também não se esqueçam de dar uma olhada aí na descrição do vídeo Tem a cifra Tem o link do meu curso E alguns outros cursos Se você quiser também evoluir aí Tem curso de New Soul Tem curso de reharmonização Tem um monte de coisa aí, tá bom? Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo tutorial Tchau Tchau